Todas as vezes, chega no playoff acordando 4 da manhã, transmitindo todos os jogos pra ter esse tipo de momento aqui, muito obrigado quem tá colando, fizemos já o primeiro abate, ó, 00Nation, vem com ele, VSM, KNG, Léo Drunk, TRK e a Fera do Baile, 2xChampion of the World, 6xChampion, Alterofilista, lindo, maravilhoso, piloto de kart, piloto de fuga, dono de pocha, adora bater 1xChampion, tem uma postezinha, ele, Fer God Adona Morte, Ê, eu tô maluco, eu tô na chuva, eu tô maluco, eu tô na chuva, e a Finest vem, a Finest pra quem não conhece é o seguinte, a Finest, pistol é nosso, viu, aqui ninguém tira esse pistol da gente mais não, KNG, 3 kills já? Nossa, olha a noção o molotovzinho Onde vai Esse já tá morto Beleza, VSM fez o entry Tem jeito Dona Betina, eu gosto do rig Mas aqui a 0-0 é prioridade A 0-0 é prioridade aqui Tranquilo VSM 4kg Vai pro Ace Se for Ace, vocês sabem as regras aqui da betoneira Jogador brasileiro fez Ace Gank no Instagram, né Hum, vai ser operado Vai não, humilde Humilde MTS, obrigado pelo sub aí Olha o Anarx Galera, acredite se quiser VSM de AW, pegou AW Nossa Aí deu bom pro Fê Deu bom pro Fê, aparece garotinho Ih, vazou com o topo Beleza Paradão na esquina, né Paradão na esquina Não perdoou Vai nada PSM Fala galera Em parceria com a Google Case Vou trazer um sorteio rápido Para 3 ganhadores Basta baixar o aplicativo deles No seu celular Enviar print no formulário O primeiro leva uma carga O segundo e o terceiro Leva uma WP Arteries de graça Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários Você ganha moedas completando tarefas E com elas você pode abrir caixa de skins Processo igual É isso mesmo Você pode retirar Basta colocar sua trade URL no aplicativo E pronto E com o meu código AliArts Você ganha 20 moedas de graça Pra você utilizar no aplicativo também Entra pelo primeiro link da descrição Baixa o aplicativo deles Tira uma print E envia no formulário O sorteio vai ser bem rápido E bora pro vídeo de hoje Muito ruim pra ele fazer Recuou, avisou Deu ruim lá Enviou uma flashball Errou o tiro É isso Só tem ele Não tem ajuda ainda não Errou o tiro de novo Beleza Tá cego Leo Conseguiu pegar o Adab Vamos fazer o plant Ah, o mercado é nosso Ficou gostosinho, hein De repente ficou gostosinho Ó, KN Dá nele, KN Beleza Fertentou dar o combate Velho Leo Beleza, Leo Esse mercado nosso Deu muito agudo Eles vão ter que guardar, cara Ó lá Eles vão ter que guardar Eu queria que eles sonhassem Mas eles guardaram, velho Nossa, nossa, nossa Como não morreu ninguém, bicho Diz a lenda que esse Anark tem Que esse Anark tem 22 anos Vamos ver se vai ter pause Que isso, Anark Observem, obrigado R Trevisan Polon Jones Leandrin Opa, entramos de glove Bora, KN Chega, VSM Fela da gana Usa W Ai Desconfio Que tem do lado Ué Todo mundo E quem não sentiu Tá viajando Quem não sentiu O dedo do Kogu Aí é Lunato Oxi Queimou Delusion Já voltei Já voltei E é isso Olha a dona morte Fortíssima Pra jogar Pra ir pra gringa Pra montar um time O cara não pensa em ser o melhor do mundo Ele já começou errado Tem que pensar em ser o melhor do mundo mesmo Ah, mas tá longe o time É isso, porra É isso Agora é trabalhar O objetivo tem que ser esse Se você não tem esse objetivo Velho Você já tá trabalhando errado E esse Anarx tá jogando Viu, velho Esse moleque não é chacota não Tô feliz que a Vicente Não alaga mais Fizeram reforma aí, Leandrinho Tá melhor? Eu sou o melhor Vai que te ama, né É, alavancagem Eu sei que é hip É pra galera que é Mas o stackzinho é de boa Stack, pra quem não sabe É você pegar Você tem um Bitcoin Em vez de deixar ele parado O DB que empresta o Bitcoin Pra Buybit E ela te dá 4% ao ano Sacou? Mais a valorização, né Do ativo Então é God E é safe, sacou? Não é escanto O que é leigo Mercado mais lucrativo Que existe hoje Então é algo que eu tô interessado, né Que eu tô começando A dar uma olhada Porque, né Por mais que é um ABT Mas você é tiozão Você tem que comprar terreno Não, não Eu sou Tô ficando antenado Fizemos 7 7-0-0 Nation 8-team-fine Japão eu te levo Beleza Tamo junto, Edinho Queremos ERL em português 500 mil Português 500 mil Eu TK 4x3 Tá bom pra gente 29 segundos Kaini tá bem de AW Não acredito que esse cara vai vir daí Mas o pixel do Kaini tá bom, velho Ai, foi repicar, velho 3x1 Só salva, Leo Só salva, Leo Boa noção Boa noção Nossa, e vai acabar a smoke Vai dar bom pra nós, hein E deu bom Kaini Tinha que dar Nossa, esse é o Molotov Foi muito boa Beleza, Leo Vai ser A, pô Vem, vem, vem Vem pro Gamble Se for B, a gente guarda E que movimentação acertada, velho Ué Tô falando, pô Tô falando Ué Virou um X1 ainda, cara Beleza, Leo Valoriza Era isso que a gente precisava Esse primeiro pick, velho Ó lá Tá com aquele bait Bota lá, bota lá Ah, te saiu o totem, velho Vai, Leo Nossa, o Leo deu um prejuízo Fê Nossa Que azar, velho Se o Fê morre, velho Só pra beitar o VSM Ia ser muito god 13x13, velho Mas dá pro Leo pegar essa data pra nós ainda Bresd, obrigado, viu BT, é série B de quê? Nem ligo Pode ficar falando o que for, cara Ó Ó, 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 ó Tá vendo Eu nem ligo Eu tô na minha torcida aqui Vamos de 0-0 Ó o KN Ó Não ia ter encaixado esse HS, hein Nossa, pegou Denunciou o VSM Que abalo Que abalo Deu muita merda, velho Mas o TRK tá vivo São os dois moleques TRK e Leo TRK e Leo O TRK já levou Sobrou tudo na mão do TRK Um x2 H no pé Toma Beleza Um x2 Tá um pouquinho de frio aqui em Brasília sim, viu O TRK KN Fala dele Beleza 5x4 Anax Pegou no pé Beleza Valoriza KN Tranquilo É isso mesmo Mete o pé Deixa eu ver Juvenil Valoriza também É isso Vai se jogando de 1 em 1 Nossa O bicho deu um ombrinho No TRK Um frag Ia ser fácil Pro TRK Beleza 2x2 O KN tá bem posicionado O que é isso Puta merda Foi na hora que o KN andou Ele não acreditou Que o KN ia vir C4 tava base Nossa Que azar Meu irmão Vai dar tempo Vai né 12 11 10 9 8 7 7 Se trava Acontece alguma coisa 6 Tá plantando Já plantou 15x3 Pode ser o último round Pique da 00Nation O que vazou? Team Finest Team Finest 0 0 0 0 0 Vamos pro segundo mapa O que é isso, porra? Me avisa antes. Nossa, que pinada, velho. Já tá 4x2. Não, mas cada evento que eu for, galera, prepara que eu vou chegar com uma coisa diferenciada, porra. Fê. 2x2, trouxe de volta. Tem chance agora. Tem o Defuse ali na ponte, ele já viu. Olha pra esquerdinha, Fê. Olha, desconfia. Desconfia, bebê. Beleza, Fê. Sabe onde tá? X1, KN. KN tá capa. Tem Defuse do lado da ponte. O cara não sabe do KN. Pega o Defuse, KN. Pega o Defuse, KN. Pega o Defuse e dá um ice. Seja o que Deus quiser, bota na mão de Jesus Christ, KN. Bota na mão de Jesus Christ, KN. KN! Os caras, um segundo antes naquele pixel da smoke do Fê, tava God. Ó, o Fê tá adulto, velho. Pegou info, recuou. O KN fez o pick. Agora o KN vai ter que voltar vivo aí, ó. Que isso? Deu fake. Agora o cara vai escutar o zoom da W dele. Nossa, era melhor ele ter recuado. O KN tá fudido ali agora. Mas eu acho que ele consegue fazer uma kill, tá ligado? Ó. É, ficou complicado pra ele, velho. É, sanduichado, né? Banheiro e fundo, velho. Vilhena Suzu, obrigado, viu? Obrigado pelos dois meses. Fernando Filho, obrigado pelos três meses. Já pode ir pra Funcam, viu? Roupão de prata. Muito obrigado pelo apoio. Que Deus abençoe, viu? Aí o Fê perdeu. Porra, era só um pouquinho mais que o Léo tava chegando. Beleza, VSM. Beleza, Léo. Léo e TRK. Perde não. Se a round perde nem foi. Pega a W, pega a W, KN lá no fundo. Não dá pra chegar. Obrigado, coradinho. Perdeu porque eu conto a FIC. Obrigado pela moral aí. Alguém lúcido. Quando eu conto FIC, eu aviso, velho. Que é zoeira depois. Eu falo, não, zoeira, zoeira. Mas quando eu falo, as paradas é true, pô. Mano, está. Tamo junto, viu? Beleza. 4x3. Mas eu acho que a 0x0 tem pra ganhar, velho. Entrar pro jogo aqui agora. Pra fazer um TRzinho da hora, né? Não ficar devendo muito. Se ficar devendo muito nesse Ralph, velho. Quando chegar no TRzinho. Não ficar devendo muito. Viu? Beleza. Beleza, VSM. Nossa, e o cara está avançado, velho. E a gente sentou que beleza. Cara, está faltando algo pra 0x0. É isso, velho. É jogar. Tem que jogar, velho. TRK. TRK de novo. Não entrou pro jogo, hein? Beleza. Beleza. Faltou um pouquinho do TRK na Mirage ali, né? A linda flecha. Linda, Leo. Que beleza, Leo. Beleza. Que frio é esse, hein, pai? Vai mudar de pose Não Viu KN matou Sabe que é só pelas costas agora, velho Que jogada do Fer, hein Tranquilo 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 Agora é o pistol, né É aquela história, né Vai entrar na fancam lá É só falar com a galera lá A aprovação da fancam Tem um canal lá Nossa, não é aquele que ele marocou aí, velho Beleza, Léo Léo cortou O Anarx matou O Kain avisou, velho Léo Triple kill 2x1 Ouviu já Léo, Léo, Léo Deixou, deixou do jeito Deixou no jeito Amaciou o VSM Aí demo fake, hein God move, God move Agora vai alguém fazer uma pressãozinha na A ali Que fica legal, hein 2x4 1x4 Sobe o VSM 13x7 Ó Vai Olha, o cara não abre, velho Ai, que o Fender desconfiou, viu, velho 1x1 O cara tá de AW, velho Beleza, Léo Beleza, véi Beleza Nossa, véi Errou, errou Acertou Acertou Beleza TRK X2 Tem tempo Nossa, véi Esse smoke podia ter sido a nossa esperança, né Se esse cara demora mais um segundinho O VSM virou Vai, CP, dá a cara Nossa, não pegou Passou Beleza, TRK Segura, TRK F Sabe o que tem no bomb Dá a cara pro fundo Vai, Robin Sem flash Dá a cara pro fundo agora Não 3x1 Na mão pro VSM 16x8 Estreia Com derrota 0x0 Nation Mas é formato suíço, né Vai jogar R$1,001 A$1,001 A$1,001